Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente e dessa vez estamos com o nosso Paxefalossauros. Eu já convido a você caso não tenha assistido o vídeo anterior ao qual eu trouxe o Piquinonemosauros. Eu sugiro você assistir e depois voltar para esse aqui, beleza? Vamos lá então, nós temos aqui o nosso Paxinho, a versão macho e a versão fêmea. A versão fêmea, claro, ela é menos chamativa, né? É um verdinho mais claro. E nós temos também as três subespécies, no caso, que são muito parecidas, aliás, com o Stigmoloch e um Dracorex. Ficou bem legal, eu gostei bastante, para falar a verdade. Achei bonito, viu? Mas é isso aí então, vamos lá sem mais enrolação. Eu já vou criar aqui o meu Paxefalo e aí a gente já começa. Estamos aqui trocando de pele agora, eu já encontrei um Anodontossauro, ele está tomando água. Vamos chegar aqui e já mandar amizade para ele. Já cheguei aqui do lado, a gente ainda não está completamente adulto, mas daqui a pouquinho a gente cresce um pouco mais. Pronto, acho até que eu já estou aqui 100%. Vamos deixar esse Anodontossauro aí e vambora. Já saí correndo e tentaram procurar outros Paxinhos. Paxinhos, provavelmente para essa direção a gente pode encontrar. Eu só tenho que cuidar para não cair no território dos Paxinhos, senão eles vão querer caçar a gente. É verdade. Acabei chegando no Grande Lago e já tem um Sarco ali embaixo. Eu acho que é um Sarco. É, é um Sarco, não é um Dano. E também tem um Giganotossauro. Lá ele está olhando para o lago, não sei porquê. E aqui em cima, pelo que parece, está tranquilo, galera. Agora, eu também já estou... Quase caí, velho. Eu tenho que cuidar para não cair daqui de cima, aí sim, né? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, está tranquilo. E o Sarco entrou para a água. E eu acho que eu estou vendo daqui alguns Paxinhos batendo a cabeça no Giga. E o Giga está paradão, só está olhando para eles. Se agachou agora. Não está nem aí. E o Sarquinho está ali, na água, aproveitando. Ah, mal faz. Está só relaxando. Ah, agora se afundou. Sumiu. Beleza. E a gente está aqui em cima. Já estamos com a pele renovada. Então, vamos embora. Sair correndo e tentar encontrar, né? Claro, outros Paxinhos. Eu não vou me juntar àqueles que estão lá embaixo, porque eles estão descendo a pauleira no Giga. E provavelmente vai sobrar para mim depois. É mentira, eu só não vou para cima porque eu não estou completamente adulto. E provavelmente eu apanharia do Giga. Olha só o que tem ali na frente. Ele está indo embora agora. Eu acho que ele está caçando até. Ih, rapaz. Passou outra coisa ali. Vamos seguir, porque se for um Pax, a gente protege. Acabei de chegar aqui. Tem dois Pax ali em cima e tem um Eutriceratops também, além de um Pique. Então, eu vou ter que sair correndo para cá. Vamos deixar os Pax ali, porque pelo que parece eles estão de boa. Eles estão em cima de uma pedra, então não tem problema. Eu vou descer aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Vamos embora agora. Vamos sair correndo nessa direção e tentar encontrar uma manada grande de Pax Cephalos. Eu sei mais ou menos aonde encontrar, então bora lá. Olha só, tem uma carcaça de Pax aqui caída. Parece que o Espinossauro e o Piquinonemosauros eliminaram aqui, ó. Eu não sei se eles estão trabalhando em conjunto, eu acho que não. Aliás, tem mais uma carcaça aqui, ó. Sumiu. Sumiu. Nossa, não fui eu que devorei. Eu vou dar uma cabeçada naquele Espino ali, ó. Se liga. Toma. Acertei. Pegou dele, mas ele não quis nem saber. Nem se mexeu, velho. É uma muralha. E tem um Tiranossauro Rex pra cá, ó. Vamos ver se a gente acerta uma nele. Ó, tá fugindo de mim. Rexinho fugindo, velho. Toma. Acertei. Nossa, que rabada que ele me deu. Ô, louco, velho. Essa rabada eu senti. E olha só, tem um pack aqui. Já mandei amizade pra ele. Passou por mim, ok. Vamos procurar água. Porque eu tô precisando urgentemente. Só que tem um problema. Vocês podem ver aí que tem bastante água em volta e tal. Mas... Eu não consigo tomá-la porque ela não tá potável pra nós. Então, infelizmente, acaba que... Tem bastante água, mas a gente não pode beber. Ó, por exemplo, aqui, ó. Não dá, galera. Eu vou tomar água aqui. E daqui a pouquinho termina, ó. Vou aproveitar, peraí. Vou aproveitar que tá dando. É, não deu mais. Pra vocês verem, né? Tá complicado a coisa. Água poluída. Na reportagem de hoje, nós vamos ver o impacto desse descaso no meio ambiente. Eu vou chamar aquele pack ali pro X1. Vamos ver. Vamos ver se ele vai vir aqui, ó. Ali, ó. Mandei aqui uma cabeçada pra ele. Aí, já vou girar. Peraí. Agora. Vamos ver se ele vai vir. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá passando um outro pack aqui. E aquele foi embora, saiu correndo pra lá. Ih, rapaz. Estão fugindo de alguma coisa. Tem mais um ali, ó. E tem mais dois aqui, ó. Parece que o pessoal tá fugindo, velho. Ih, rapaz. Vamos sair correndo pra cá. Vamos tentar se misturar com a multidão. Bom, eu tô atrás aqui de um pack. Tá tomando água aqui. E eu acho que ele se perdeu dos outros. Ué? Eles estavam aqui, galera. Mas sumiram. O cara foi dormir aqui, ó. Tá deitadinho. E eu tô escutando o grito de pack aqui em cima. Acho que eu vou dar a volta e tentar ver o que que tem lá. Ah, encontrei aqui. Toma. Dei uma cabeçada. Nossa, tomei. Nossa. Já veio pra cima. Vamos dar umas cabeçadas. Aí, mais umas cabeçadas. Vamos lá, dando cabeçada e cabeçada. Vamos esperar um pouquinho. Só recuperar porque a gente tá meio ferido. Peraí, vamos ver. Olha, ele tá pra cá. Põe pra cima. Aí. Toma. Pegou. Dei cabeçada e cabeçada. Muito bom. É isso aí. Tem que chegar, dar a cabeçada e vazar. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Eu vou tentar dar aquela corrida. Vamos ver. Foi. Toma. Acertei. Não. Antes do marido. Caraca, velho. Quase que eu faleci. Caí de lá de cima. Ó o abinho dele ali, ó. Tá, agora eu vou ter que deitar pra recuperar um pouco. Nossa, me feri demais. Tem um alossauro ali. E eu acho que a batalha acabou aqui em cima. Vamos ver. É. O cara até foi embora. E infelizmente eu não consegui proteger o nosso amigo Pac. É. Foi embora. De repente o Pac foi atrás do cara, né? Pode ser também. Aí, galera. Tô sendo perseguido agora por um Piquinonemosauro e ele tá atrás de mim. Tô correndo aqui a toda velocidade. Vamos tentar driblá-lo, né? Ué, desapareceu, velho. Ó. Aqui tá ele, ó. Ó. Toma. Aí. Vamos dar a cabeçada. Vamos dar a cabeçada. Aí, ó. Aí, ó. Aí, mais uma. Toma, acertei. Nossa, velho. Ele tá ferido. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos pegar. Toma. Acertou. Aí, acertou de novo. Vamos girar aqui. Aí, pegou. Caraca, eu acho que eu vou derrubar ele, galera. Aí, toma. Vamos girar. Pera. Nossa, vou ter que me afastar dele. Aí. Pegou? Não. Aí, ó. Toma. Acertei. Ah, ele tá tentando fugir. Vamos atrás de novo. Aí, ó. 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 Não. Caraca, velho. Ele usou a água pra se favorecer. Ele tá tentando fugir. Vamos atrás do meliante. Aí, ó. Ó. Ah, vai escapar. Toma. Tô dando cabeçada nele. Vou derrubar ele mesmo. Ah, ele tá escapando, galera. Eu acho que ele vai chegar do outro lado ali. Vamos tentar chegar também. Ih, ó. Eu vou me afogar, velho, na travessia. Não vai rolar. Ele tá tentando ali, galera. Vai ter uma batalha naval agora. Ele girou. Afundou. Eu vou tentar atravessar. Eu acho que vai dar. Ali tá ele. Ele tá se afogando. Vamos indo aqui. Nossa, eu vou afundar. Nossa, tô afogando. Mas eu acho que ele vai cair primeiro que eu. Será? Ele tá ferido. Então, né. Ele tem pouca vida. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Ele vai conseguir. Caiu. Conseguimos aqui eliminá-lo, mas foi aqui preso. Porque eu também vou me afogar. Nossa, mas eu tô chegando aqui, galera. Vai. Vai. Vou conseguir. Não. Não. Tá ficando escuro. Vai. Só mais um pouquinho. Nossa, já tô vendo a luz. Consegui. Caraca. Chegamos aqui, ó. Aê. Vitória do parque. Conseguimos atravessar e ainda por cima eliminá-lo. E tinha um lá, ó. Caraca. Lá do outro lado. Já dei um grito aqui. Muito bom. Vamos embora, né. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido, conseguimos eliminar um Picnonemo sozinhos. Foi épico. Então é isso. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Foi irado, velho. Foi irado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti